LICULETE! É taioba demais! Eu, Sidney Faladeiro, tô aqui hoje no Boss Pub do amigo Milparan. Vem aqui, Carlão, vagabundo! Minha casa de show de rock'n'roll da região, hein? Inauguração hoje! Você tá de Pokémon hoje? Pikachu! Tá pegando as bolas, não? É taioba demais! Tem novidade do Grupo Ressaca hoje? Temos patrocinadores! Eita, isso é bom, hein? Não em parceria com a Bens Soluções Financeiras. E diz que bebidas do Silvano, em Alpinópolis. A cerveja dele é a mais gelada de lá. É boa! E o povo tá vendendo ali, já nem bebe, né? Semana que vem a gente tá lá pegando cerveja dele. Pessoal, eu expliquei também, ó. A Bens Soluções Financeiras tá aí pra te dar o dinheiro na mão. Você quer empréstimo, empréstimo consignado, consórcio, financiamento de casa, carro, moto. Procure a Bens Soluções. O telefone vai tá aqui, ó. Vamos parar de falar? E vamos trabalhar? Ei, pessoal, ó. Tô sentado pra falar com o patrão, porque o patrão tem que ter... Show de bola essa casa nova que passa, hein? Nós de novo, mais uma vez. Agora é aqui, galera, na Juke Stock. Uma nova casa, um novo conceito. Eu faço um convite pra todo mundo me conhecer. Pra quem curte rock'n'roll, pra quem curte o pop, Boss Club, Boss Club. Boss é Boss. Tá nóis de novo aqui, mais uma vez. Demorou, hein? Tem um cara aqui pra mim de coração. É que nem irmão mesmo, mas tem sangue. Acompanha desde o Rodinei. Rodinei é aquele... Aqui é patrão sem vergonha, não dá um aumento pra nóis, hein? Viado não vem aqui. Casou, né? Rodinei casou ou já era? Acabou, Rodinei. Casou, acabou, né? Anunciando aqui já. A gente vai fazer o aniversário da Ressaca, velho. Grupo Ressaca aqui na Boss. Qual que era a banda que cê falou ali? Aniversário do Grupo Ressaca com a banda Young Guns, Bon Jovi Cover. É isso aí. Vai ser o... Cara, toca, hein? Ó, vem Caipirinha. E vem que tá de mulher bonita, cara. É isso. Mulher gosta, né? Gosta demais. Cadê o Gordinho? Vem cá, Gordinho. Tá bêbado já. Cê gostou ou não gostou da casa? Melhor é muito bom. Eu gostei. Cerveja tá gelada. Tá gelada. Caipirinha gelada. Tem whisky na geladeira também. Rodinei fica lá marcando bem. A gente tem que trazer o Rodinei, velho. Rodinei não volta. Até o Cameraman. Cadê o Cameraman? Traz o Cameraman aqui também. É o Tequila Boy. Manda lá pro Tequila Boy. Tequila Boy. Vem cá, não. Traz o Tequila Boy. O Tequila Boy acabou de falar pra mim que ele vai entrar na carreira de DJ. Estou nega aí! DJ Robert. Vamos anunciar a carreira dele aqui. Tá chegando agora do Grupo Ressaca. Ele vai fazer o aniversário. É o DJ representando a pub. Agradeço muito o Grupo Ressaca. Vocês são fodas, velho. Vocês representam a questão de ser engraçado o humor aqui na nossa região. Vocês são fodas mesmo. E eu faço questão do aniversário de vocês serem aqui na nossa casa. Vocês fazem parte da minha família. Desde quando eu comecei. Vocês me apoiaram. Eu apoio vocês. Aran, sucesso nesse novo empreendimento. Muito obrigado. Sucesso. Galerinha de Pásco. Pra quem curte rock'n'roll de verdade. Qualidade. Bebida gelada. Quer reunir os amigos. Nós Clube. Tamo com ela. Que faz o melhor trick da região. Caipirinha boa que você fez, hein? Obrigada. Tá acostumado a chapar o povo já? Tem que chapar, né? E qual é o seu nome? Willa. Fala uma coisa. Qual a expectativa da Boss Club aqui em Pásco? Nossa, eu acho que vai ser muito bom. Tá precisando de um lugar assim. Tá precisando, tá? Tá precisando. Pessoal que só tem sertanejo, rock'n'roll... É uma coisa que tem. Verdade. Dá um close nos olhos dela. O cara vai falar. Vem, galera. Vem pra cá. Vem pra cá, galera. O Adriano tá com vergonha? Ele é um rapaz tímido, né? O que você acha desse cara, viu? Alguma e eu desconfio dele, viu? Um abraço pra todos os mundistas do Brasil. Vamos falar agora com o futuro melhor DJ de Minas Gerais. DJ Robert Augusto. Você tá bom? Olha, dentro dela não tá, né? Como é que vai que é esse Disney lá, velho? Então, cara. O cara só bebe, 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 bebe. Será que hoje nós vamos ter que arrastar eles de novo? DJ, como é que tá essa festa aí, cara? Hoje tá top. Tem que frejá, cazuza, papo militar, tudo. Canta um pedacinho da música aí, vai. Qualquer música. Olha o espetáculo. Qual o seu nome? Isabela. Tá de onde, Isabela? De fácil. É, mas até é bela, né? É taioba demais. Amigada. Me fala uma coisa. O que você tá achando da banda? Tá uma delícia. Amparou o vermelho. Tá tudo ótimo. Faz aquela coisa que dá moral pro nosso canal. Duduzão, você é o ícone do rock Pacense. O que você achou dessa nova casa? Que passo de show? Eu curto meu som, gosto do meu som. E hoje eu vim prestigiar no Amigo Amaranta, inaugurando aí a casa que tá precisando aqui em casa. Tá bom, então. Tá. Vou parecer pra uma chance. Aê, ó. E qual o seu nome? Adria. E o seu nome? Zé Adão. Estudante da Ueng? Sim. Não foi no Sururu? Não fui. Você gosta de rock e roll? Gosto. O pessoal que passa gosta de sertanejo, de funk. Como é que faz com esse povo? Eu gosto de sertanejo de funk também. Eu sou eclética. O que você acha da casa, do show? Ah, eu já conheci a casa, muito bom aqui. O ambiente, legal. O ambiente é legal, né? Sim. E você é da onde? De Iguapé. Iguapé? Ô, Iguapé, ó. Tem carnaval na Iguapé, hein? O carnaval lá tá bom ainda? Mais ou menos. O canal de vocês é daqui? É, ó. Você conhecia o Grubê, saca? Não. Mas conhecia. Ah, conhecia. É. Já deu like no JÁ? Já. Já inscreveu no JÁ? Tchau. Ô Ivan, você tá bom ou não? Eu tô ótimo. Você é daqui de passe, mano? Eu sou daqui mesmo. Você tá namorando? Não, eu tô solteiro. Se algum rapaz quiser te pegar, como é que faz? Quando a luz dos olhos me... Boa! Eu gosto de ficar no meio de manhã bonita, ó. Pra você ver, ó. Espetáculo. Qual o seu nome? Franciella. Tá gostando do show? Adorando. Amo rock e roll. E de funk, você não gosta não? Não. Rock nacional. Marão Vermelho. Marão Vermelho é bom, hein? É top. Ah, volta, casu, você vai morrer. Morreu tedo ele, né? É. Exatamente. Muito bem. E você? Qual o seu nome? Israel. Tá gostando do show? Amando. Tem só sertanejo de paz, precisava do rock and roll, né? É. Qual a banda que você mais gosta? Sempre que note. Você gosta do rock pesado. Sabe aquela coisinha que a gente gosta? Rapaz, tá sozinho aqui, porque brigou com a mulher? Briguei, ó. Aí eu gosto de mim. Também, você traiu ela, ó. Com 13? Vamos falar por aí, ó. Foi 12. Me fala onde é que esse forrói que eu vou lá também. Lá no bar da nega. Ô, nega! Qual é o seu nome, primo? Marcos Chagas. Seu colega tá quietinho, né? Por quê? Quem tá pronto? Isso, tá fugindo da polícia. Você é coritiano? Não. Qual é o seu nome? Pedro. Vamos falar agora com o Galo. Esse cara que foi o maior zagueiro de paz do Galo. Por que você não vingou, véi? Cara, foi muita falta de sorte. Mano, você batia todo mundo aí. Verdade. Agora você tá aqui metendo a mão no povo de segurança? Segurança. Fui convidado aí pra fazer aqui na casa e tô fazendo segurança aí agora. Bagunçou, você vai tratar ela com aquele carinho especial. Fala um pouco dessa casa aí, show de bola, inauguração que passou hoje, né? Cara, é um prazer enorme estar trabalhando aqui, fazendo pros meninos aí. Tal você tem bastante rock, hein, Raul? A gente gosta do rock. Raul Seixas. Aí, velho. Mas você toca ou só escuta? Eu toco também. Boa! Fala seu nome pra pouco aqui embaixo, aqui ó. Meu nome é Tanner Rei Silva. E pra contrato da banda? É, só ligar pra nós. 9, 8, 8, 4, 3, 7, 8, 9, 9. Eu fiquei sabendo que você matou o Golia. Tá da onde, Davi? Todo aqui de Passos mesmo. Tá curtindo o show? Da hora demais, cara. Barão Vermelho é mito, cara. É top, né? É referência. Passos merece um evento assim, pra celebrar os artistas brasileiros. Eu tô cansado, funk. Eu tô cansado, sertanejo, todinho. Não, sertanejo é bom pra sofrência. Esse rapaz tá sofrendo, ó. Ó lá, ó lá, ó. Bom, eu queria mandar um abraço agora pros meus amigos que não estão aqui presentes. Serginho, Pretinho, ó, uma porrada de amigo. Mas é na próxima, mas arrasta ele. Você veio da onde, irmão? Ribeirão Preto. Oh, cidade quente, hein? Quente, lá é quente. Rapaz, e o show do pinguim? Aquele show tá gelado ainda? Lá é bom, o show é bom lá. O que você tá achando do show? Não, tô adorando, a casa é top. O show é da hora. A galera tá se divertindo. A gente veio aqui pra pasto pra curtir esse show, pra curtir a casa. E a gente tá adorando. O nosso repórter Sidney não gosta de boné. Como é que faz com ele? Como não? Boné é estilo. Paraguai, seu nome? O Alisson. Cê é da onde, mano? Ribeirão Preto. Oh, cidade quente, hein? Quente, mas é bom. Comendo todo mundo a vir conhecer a casa aí, viemos de Ribeirão pra conhecer, prestigiar. Tá de parabéns. Boteco do Ressaca no Boss Pub? Nossa Senhora, vai ser bom pra lá, hein? Mais uma pra conta? Que casa mais boa de show, hein, cara? Ei, Omaran, cê tá bom mesmo, hein? Fala um pouquinho, deixa eu vender. Pede, vai, vira. Espetáculo! Mandar então um abraço pros nossos patrocinadores. Mandar um alô pessoal da Ben Soluções. O telefone é o 998-84-1927. Você que precisa de dinheiro, empréstimo, sua empresa precisa, consórcio, financiamento, liga pra esse número que o dinheiro tá na mão. E tem o Disque Bebidas do Silvano, lá em Alpinópolis, a cerveja mais selada daqui a cidade. Rapaz, é barato lá, hein? Olha, eu só compro lá. No Disque Bebidas do Silvano, o Rodinei vai pôr o telefone aqui. É, põe o telefone aí, Rodinei também. Fala mais linda, mais cheia de graça, é ela menina que vem e que passa.